A internet causa sofrimento? Causa! A internet cancela? Cancela! A internet gera divisão nas famílias? Gera! Mas ainda há um lado na internet que vale muito a pena e nós vamos focar nele! Esse é o lado da internet que vale a sua conta de internet. Segundo a Isabela que preparou essa lista. Só isso aqui já vai valer o preço que você gasta com o seu plano de dados. É o bossa gato. É o miado nova. Bossa miado. Eu tô ficando velho. Eu tô ficando velho demais pra esse mundo. Eu tô ficando velho demais pra esse mundo. O meu cara musicou o miado do gato. Eu tô ficando velho demais pra esse mundo. Eu vou pra próxima. E por falar em plano de dados, a internet mesmo explica a sua evolução com dancinha. Sempre. Dancinha é sempre importante. 5G, 4G, 3G. Edge. Muito bom. Bem de idade. O outro é. Começou lá. Brilhante. Minha super parabéns. Achei super de idade. A única diferença que... Qualquer tia do Zap entende. Não, a 5G não ficou melhor, tão melhor que a 4G ainda, né? Então, aí não apareceu. Na vida real, até agora, a 5G é meio promessa, né? Não é? Você notou a diferença muito grande? Fez alguma diferença até agora? Do 3G pra 4G mudou pra caramba. Você não parava no meio da rua e abriu um vídeo no YouTube. Você tinha que sentar e esperar assistir em 144p. 4G, beleza. Assiste Full HD. Assiste Netflix, se você quiser. Se você for rico aí, tiver um plano de dados absurdo. Que aqui no Canadá nem existe limitado, beleza? Dá 5G. Aquilo ali mesmo. Faz um pouquinho mais de ferula, custa um pouquinho mais caro. Eu quero, sinceramente, que cumpra uma promessa. Mas até agora tá na promessa. E esse, senhoras e senhores, é o Momento Alura. Alura, que é a maior plataforma de cursos online de tecnologia da América Latina. E que está te dando um presentão. Essa é a última semana pra você fazer a sua inscrição e participar da Imersão Dev Alura. Que é um curso que a Alura vai oferecer de programação pra pessoas que estão sendo apresentadas pra programação pela primeira vez. Que é essa coisa que tá empregando um monte de gente agora. A galera pergunta. O que eles mais empregam de brasileiro aqui no exterior? Normalmente, é pra galera na área de desenvolvimento, na área de TI. É uma área que tá em franca expansão. Se você não sabe nada a respeito, você nem sabe se gosta ou se não gosta, essa é a sua oportunidade. Você não vai gastar dinheiro pra conhecer uma área que é super promissora. Eu não sei por que você tá perdendo, porque é gratuito. São 5 aulas, você vai lá, se inscreve, espera seu e-mail de confirmação. E todo dia que tiver uma aula, você vai receber pela manhã a aula no seu e-mail. Pra você assistir. Mas você só tem até o dia 29 pra garantir sua vaga. Link na descrição, vai lá agora. A internet tem filósofos pós-modernos e existencialistas. O que mais tem na internet é filósofo, analista político, economista, não é mesmo? Essas profissões todas que você pode assumir sem nunca ter lido um livro, não é mesmo? Eu já vi esse vídeo e esse vídeo realmente é muito bom. Top 5 posições pra se estar no top 5. Em quinto lugar, o segundo lugar. Que você é o vice, você é o quase. Você vive com a sombra do passado e do fracasso. Em quarto lugar, o primeiro lugar. Porque vencer é bom, mas o que você faz depois de vencer? Exatamente, a pressão aumenta pra caramba. E esvaziamento da pulsão de vida pós-conquistada não vale a pena. Isso daí gera a maior das frustrações que é não saber o que fazer. É verdade. Não, não só isso. Mas isso é verdade, é filosófico. É pura verdade. Qual a pior coisa do que não conseguir o que você quer? É conseguir o que você quer. Porque você perde o objetivo da sua motivação. Tudo que tava te movendo na vida era pra conquistar aquele negócio. Você conquistou, e agora? Pra onde é que você vai? Assistir o vídeo. E sem contar a pressão que se no negócio for recorrente, você tem a pressão de conquistar aquilo de novo. Se eu juntar você, os dois... Não, não, o cara que ganhou o Oscar, tipo assim, de melhor filme. O que a galera vai perguntar? E o próximo filme dele? Olha a pressão que você vive. É horrível. Você tá bem? É difícil na minha vida de sucesso. Em terceiro lugar, eu acho que é o quarto lugar. Não, em terceiro lugar é o quinto lugar. É, é o último, é. É o último. Em terceiro lugar, o quarto lugar. Não. Porque você se esforçou demais pra fracassar. Faz sentido. E perdeu a oportunidade de se esforçar de menos pra conseguir um resultado mais ou menos. É muito mal aproveitar. É verdade. Segundo lugar, o quinto lugar, porque você tá no início da retenção, né? As pessoas te veem primeiro. Você consegue curtir, sem peso na consciência. É o simples prazer de ter participado. Você ganha uma leveza e você ganha um senso de objetivo que não te cobra certo. É, e normalmente o quinto lugar é bom também, porque ninguém... É normalmente aquele cara que fez o top 5, mas ninguém esperava que ele chegasse no top 5, né? Ele simplesmente tá lá. A menos que ele seja o favorito, né? Aí ele lascou. Mas enfim, continuou. A gente não tá levando em consideração dessas coisas. Em primeiro lugar, o terceiro lugar. O terceiro lugar... Concordo. Porque você manda bem, você tá no pódio, você ganha uma medalha, mas você não tem o peso nas costas de ter fracassado ou de ter vencido e não saber o que fazer. O terceiro lugar é o eterno potencial. O terceiro lugar... Eu ia falar isso, é a promessa, entendeu? É a promessa ambulante. O terceiro lugar é aquele que, assim, ainda mais se for uma disputa de dois. Ele não perdeu, ele ganhou do quarto. Exatamente. Ele subiu no pódio vitorioso, entendeu? Exato, porque... Mas ainda tem algo a perseguir. É, porque é isso que acontece com o segundo lugar. Porque o segundo lugar, ele vai pra final com o primeiro, mas ele fica em segundo. E ele vem de uma derrota, ele sobe no pódio depois de uma tristeza. E você sobe depois... Você podia sair sem ganhar nada, mas você levou o bronze, né? Você ficou em terceiro. Faz todo sentido. Sério, a internet é a maior fonte dos grandes pensadores. Ah, eu tenho certeza disso. Eu, eu tô lá, né? Vocês já notaram que a língua portuguesa tem uns easter eggs geniais e a gente nunca percebeu. A palavra repetitivo. Ela é repetitiva. A Silama T repete várias vezes pra ela provar que ela é repetitiva. Só uma vez ela repete. A natureza tão linda. A palavra crocante é a palavra mais crocante que existe. Ela imita o som croque do crocante. Ela ficaria mais crocante se fosse crocante. A palavra sussurro. Olha o arzinho da voz. Existe palavra mais bonita de sussurrar. A noção que entrevista é a mesma coisa que entrevistas? Duas pessoas se olhando. Mas é... É interview. É, exatamente. É entre duas pessoas. Mas é isso que ela quer dizer. A palavra obstáculo. Tem um obstáculo que é o S. O B com o S não combina, mas colocaram eles um do lado do outro. Na verdade, obstáculo é o tá, né? Porque é o... Que obstáculo. Obstáculo, eu acho. Deixa... Deixa a... Ia fazer sem obstáculo, né? Mas enfim, continua. Você tá colocando um obstáculo pra botar. Não, porque eu também sou reflexões, né? São reflexões que eu também faço. A palavra gaga, que mecanismo... Gago, gago, gago. Não. Eu não sei se eu concordo. Gago, eu acho que não. Mas obstáculo, eu diria que é obstáculo crocante. Eu concordo. É uma palavra crocante, de fato. Sussurro também. Mas você sabia que o nome disso... Eu não posso dizer porque eu vou ser cancelada pela internet. Mas eu vou falar de alguma coisa que eu sei. Você sabia que xixi, por exemplo, vem do som do xixi? É uma... Como é que fala? Onomatopeia. Porque as mães iam falar pros filhos, vai lá fazer o xixi. Cocô, a minha professora de português me ensinou isso. Eu não quero saber não. Obrigada, obrigada, obrigada. É porque antigamente o povo fazia cocô na fossa. E aí o cocô batia na tábua da fossa lá embaixo pra ir pro... Vai fazer cocô. Pro esgoto. Cocô. Eu não sei o que esse povo andava comendo. Enfim, às vezes talvez falte um pouco de vegetais nessa dieta. Mas continuemos. Olha a arte que só a internet pode valorizar. Ó, o cartãozinho da mil dólares. Ih, mas ela tá sem sorte, viu moça? Tá bom? Tá bom? Que falta eu sinto de um bem. Tá bom? Que falta me faz um xodó. Tá bom? Mas como eu não tenho ninguém. Tá bom? Eu levo a vida assim tão só. Não, mas foi bom. Mas eu tenho que reconhecer uma coisa. O som tá sampleado, tá? Não é o áudio original do vídeo, não. Será que não? Me enganou direitinho. Ele pegou um tchac, aumentou o volume e colocou por cima o barulho. Sério? Não sincroniza. Não sincroniza? Eu achei que sincroniza. Me enganou direitinho, ó. Mas como eu não tenho ninguém. Eu levo a vida assim tão só. Meu bem, tem certeza? Eu tenho, ó. Vai no final, vai saindo, ó. Achou? E acabe o meu sofrer. Meu bem, é sim. É? É, porque muda o lance da... É sim. O último som do... Varia o último. Muda. O cara é genial. O cara é brilhante. Palma de salvas pra ele. Eu perco tudo com esse. É arte e crítica social. Quando o Vecna tá vindo e só dá tempo de abrir o YouTube. Quê? Tem que ouvir música. Ah, tem que ouvir música. Beleza. Você sabe por que é um 2, 3 milhas. Consegue... Não pula o comercial, por favor. Nos dê dinheiro. Mas assim, é só você gostar do comercial. Se você gostar do comercial, o Vecna não te pega em nenhuma situação. Você não tá entendendo. Como eu não tô? Lógico que tô. Isso daí é a melhor propaganda pro YouTube Premium. YouTube Premium salva vidas. Você não sabe, você paga pro Google. Você não precisa ver propaganda. Ah, não. Mas a gente ganha mais quando eles vêm propaganda. Não, não. A gente ganha muito mais com o Premium. Sério? Um clique do Premium vale várias vezes. Então assine agora. E o YouTube Premium. O de cada propaganda. Assine aí o YouTube Premium. Salva a sua vida. E aí? Quando o Vecna vier, não tem propaganda. E a gente ganha mais? Não, não. Não só isso. Com o YouTube Premium, você também ganha YouTube Music. Então você tem tipo o Spotify do Google, o YouTube Premium. Você tem certeza que a gente ganha mais que o YouTube Premium? Absoluta. Porque eles não tão pagando nada nessa propaganda aqui. Não é uma propaganda. O usuário pago dá muito mais dinheiro. Então a gente vai... Por favor. Mas agora chega, meu bem. Se o YouTube quiser promover o YouTube Premium, investe aqui e faz um público. Não, mas eles pagam pra gente quanto tempo que o cara passou assistindo nossos vídeos. Então você tem que pagar o YouTube Premium e assistir a gente. Então você faz o YouTube Premium e fica o dia inteiro vendo nossos vídeos. Nossa, isso faz isso. Tem teoria de conspiração na internet? Tem. Mas também tem cura. A terra é plana, a NASA é uma fraude e vocês não sabem o que é a planicidade das águas. É logicamente impossível a água fazer curva. É só pensar um pouco. Ah, meu Deus. O Leão veio de uma cidade chamada Volta Redonda porque a água fez curva, inclusive. Exatamente. Mas enfim, continua. Você acha que a terra é plana? Vai em Volta Redonda. Lá o rio fez curva. Não é terra plana, não. É impossível a água fazer curva. É, ela tá fazendo... É, vai pegar... Polo magnético ali. É. A água fazendo curva aí. Tá bom pra você? De onde que o povo tira que a água não pode fazer curva? De onde que eles tiram? É porque o povo não sabe como é que gravidade funciona. Planicidade das águas. Planicidade da água. Eu vejo a planicidade dessa mente, né? Sterilidade também. Não nasce nada. Eu, por exemplo, penso que isso é arte. Mas não sei se vocês vão entender. Olha aí, chamou no desafio, chamou... Provavelmente não. Isso eu achei ofensivo, porque, tipo... Eu não entendi. O que que tem demais? Tá, o bicho pulou no carro. E aí? Entrou e foi viajando com eles. Isso é ofensivo pra canguru. Eu achei ofensivo pra canguru. Eu achei pra caramba. Eu me sinto ofendida nesse momento. Eu não sei se teria algum outro significado oculto que possa ter me passado. Eu não entendo nada disso, não. Não, eu tenho um problema pra entender essas coisas. O negócio que eu chamo de... Como é que é? Bom gosto. Não, tem outra... Aquele outro problema que eu tenho. Como é que chama? Bom senso, bom senso, é, é. Ó, vamos ver se vocês vão entender essa. Gente, a pessoa... A pessoa trabalha pra nós e fica nessa inovação. Como é que é? Não tá saindo. Como você não tá saindo? Eu acho que faltou um pouco de contexto na narrativa. Mas parece que ela passou o negócio na cara dele. E ela percebeu que na mão dela não tá saindo. Eu tô explicando a piada? É isso. Mas é porque ali faltou... Deu pra entender, deu pra entender. É, mas assim, pra ter graça. Eu acho que talvez tenha faltado ali, pelo menos, mostrar a mão dela azul, né? Ela deve ter mostrado a mão. A piada ficou mal feita, é. Eu sou crítico aqui de piada de internet, tá? É porque a gente gosta de piada. E com esse vídeo, a gente provou pra você que a internet vale muito a pena. E pra você continuar vendo vídeos muito bons, me puxa. Tem um vídeo aqui, clica aí, continua com a gente. Chegou até aqui, passa o dia inteiro, tá? É isso aí. Clica aí, vê mais um. Esses vídeos nossos vão fazer valer muito a pena o seu rico dinheirinho gasto com internet. Mas, largue aí um joinha também, tá? Se inscreva no canal se você não tá inscrito. Não esqueça de avaliar, que é pra ajudar aí o vídeo no algoritmo do YouTube. Até mais. Não fala tchau, eles tão continuando. Não, clica aí, continua. Não, eles continuam. Até daqui a pouco. Tchau.